Os quatro piratas mais poderosos hoje, Shanks, Barba Negra, Luffy e o Bug. Mais poderosos, considerados pela mídia. O Kaido foi de Comis e Bebs. Ele não é Yoko, né, mano? Como, o Kaido não é Yoko? Não, ué. Só tem quatro, porra. Gente, o Kaido era um Yoko. Mas não é mais, ué. É porque ele não tá mais, caralho. Mas não é que ele perdeu. Ele perdeu o cabo, o título. Mas não entendi o que você perguntou, e o Kaido? Ele falou que o Kaido é Yoko, né? Atualmente não é mais. Não é, ué. É porque ele não tá lá, caralho. Mas não é que, tipo, te falaram que você não é mais um Yoko. Ele não deixou de ser foto, só que tiraram a título dele. Exato. Aí você quer dizer, né? Cara, não vai matar porque o outro não mata ninguém. A Big Mom caiu naquele buraco lá, a gente não sabe se... Entendi. Tem chance da Big Mom comer ele e ficar mais poderosa da obra. O Evandro fala uma coisa que é muito legal. O Evandro fala que toda a teoria é válida até que se prove o contrário. E é isso. Então você acha que o Kodayo é a mãe do Luffy? Ah, se eu acho... É lógico que é. Mostrou no live action, véi. Caralho! Oh! Não, tá lá que eu vou falar. Vou falar. Na obra, tem um momento que o Gold Roger tá lá gritando, lá falando tesouro. Gritando não, mas ele tá falando, pô, tesouro, riqueza, fama, poder. Porque antes de ser decapitado, enfiaram a faca lá nos pulmões dele. Aí mostra um personagem de costas, com brinquim e tal, que todo mundo deduz que era o Kodayo mais jovem. Aí todo mundo deduzia que parecia uma mulher, parecia um Kodayo e tal. No live action é uma mulher igualzinho o Kodayo, virada de frente. Caralho! É sério isso? É sério? Tá lá no live action. No anime tem uma... Tem um... Eu não sei o que que é. A... Que troca o sexo das pessoas. Ah, a Ivankov. Ivankov. Tem o Ivankov. Ele mexe com os hormônios e consegue trocar o sexo. Enfim. Ele tem esse poder. Ele consegue fazer você virar mulher ou você virar homem. Isso. E aí tem uma cena que o Kodayo encontra ela e aí o Kodayo fala assim... Ela fala, eu sei o seu segredinho. O segredinho crocoboy. É. Se liga aí que eu sei o seu segredo. E ainda mete um crocoboy no final. É. Crocoboy. Parece que o Kodayo... Pediu. E aí pediu pra trocar de sexo. E aí com tudo isso parecendo, parece que o Kodayo é a mãe do Luffy. A mãe do Luffy é uma teoria louca. Mas que era mulher. Exato. Não só transformaram o Kodayo em homem, que era mulher, mas ainda não satisfeitos, transformaram na mãe do protagonista. A teoria... E falam sobre os pais dele mais? Cara, o Oda... O pai dele é muito importante. Talvez é o Uri que bate frente com o Shanks. Talvez. O pai dele, ninguém sabe, ninguém tem real noção do nível de poder dele, porque realmente não mostrou mesmo. Mas é que no mundo... Mas ele é o homem mais procurado do mundo. Literalmente o homem mais procurado do mundo. No mundo tem os marinheiros, a marinha, tem o governo mundial, os piratas, aí tem nível de pirata, que o Yonkou é o mais, e tem os exércitos revolucionários. Revolucionários, a gente não entende nada. O Luffy é o Yonkou. O avô do Luffy tá nível almirante, praticamente. O pai do Luffy é o exército revolucionário. O líder. O homem mais procurado do mundo. É. E o líder do exército revolucionário. Essa família é sinistra. Essa família é sinistra. Essa é foda. E viu, agora depois que a gente viu que realmente dá pra pegar até animes mais cartuniscos e fazer um live action foda. Não. Live action do Naruto. Não. Esquece. Não faz isso, não. Não, dá pra fazer. Eles acertaram que estão gastando mais que Game of Thrones, mano. Foi se gastar. Aí sim. Mano, mas assim, a adaptação, você não precisa fazer tudo. Você tem que ter a essência do Naruto. Tem que gastar mais que gastou Game of Thrones. Aí a gente aceita fazer. Eles vão pegar Naruto e vão transformar no Goku, velho. Tu já viu as lutas que fanfaz de, tipo, Obito vs Kakashi? Aquilo é lindo. Fica melhor do que produção, né? Fica, fica. Os trailer fan-made, né? Mas então assim, já dá pra fazer. Só tem que ter o carinho ali atrás da parada. Só tem que ter, exato. E o dinheiro. Só precisava, talvez, o Kishimoto ser igual o Oda, que o Oda parou o mangá um mês inteiro pra ficar acompanhando live action. O Naruto é ser incrível. É que o cuidado que o Oda tem com a obra dele não é todo autor que tem. Mano, eu não consigo ver dificuldade em fazer live action do Naruto. Fiz ver raro em Death Note, mano. Não, sim, mas aí é por isso dele. Ah, eu acho que o Samurai X também é o Zoro, né? Samurai X o quê? É o Zoro também. O mesmo ator? Não, é? Não sei. Não parece, não. Confirma aí, chat. Não. Não. Do Cavaleiros Zodíacos, sim. Mas o Kenshin também, confirma aí, chat. Sim, confirma aí, chat. Não mudou muito, por favor. Ah, mas lá tá de perucão, né? Pode ser. Tem, tem. É lá, é diferente. Dá sorrisos, né? Então o cara é foda. Sabe um anime foda que dava pra fazer também ia ser incrível? Surgeart Online. Não, ô Cris. Eu boto o capacete entre o Revengers. Pessoal tá falando. Na moral, vamos fazer errado ainda. Pô, mas já tem, já tem. Sabia que já tem? Live action de Tokyo Revengers. Aqui, ó, pessoal confirmando. O japonês já deve ter, com certeza. É isso, o ator do Zoro. É o... O Samurai X. É o Quentinho. Aí, ó. Olha lá, todo mundo confirmando. Valeu, chat. É isso aí. O cara é foda. E ele tá no... Hoje, atualmente, tá nos dois melhores, então. É. Porque... Ah, não, mas aí é ruim. Aí é melhor nem falar. O Samurai X, pra mim, ainda é melhor adaptação, mano. Eu vi o um, dois... Ah, não. Ele não é o Kenshin, não. Ele é um vilão. Ah, ele tá, mas não é o Kenshin. Cara, ele é qual? Ele é qual vilão? Ele é o... Joga no chat aí, gente. O Titio lá. É, mano? Será? O Cabuloso? Bom, enfim. Caralho, a galera em peso aí na live, ó. Pois é, a galera curtiu. O Tio é falar de uma pista que a galera gosta, velho. Não, mas ficou bom mesmo. Pô, ficou irado. Ó. Falando do Tokyo Revenge Rapid Out, Bruce. Existe já. E eu vi os trailer pelo trailer pra ser legal. Já lançou, vai lançar. Mas eu comecei a assistir a chamar bosta, parei. Hã? Ah, mas aí... O que que você chama bosta? Não, é japonesão. Japonesão fica muito zoado. O de Death Note japonês é bom. O de Death Note japonês é bom. O de Death Note é uma bosta. Ataque Untite é uma bosta. Ataque Untite é uma bosta. Eu não vejo a hora de ficar velho, de ter Alzheimer pra poder esquecer. Não, tá contato. É ruim, mano. É ruim. É ruim. Mas é o seguinte, vocês tem que entender o seguinte. Ah, Samurai X ficou legal. Pra gente que vê o anime. Mostra pra sua... Não assisti. Esposa ou noiva? Nada, não sei. Ah, tá. Eu quebrando aqui. Samurai X. Eu não assisti, mas eu também não assisti o anime. É, pega Samurai X e mostra pra você que não viu o anime. Você vai olhar e falar, ah, você vai querer ver outra coisa. Aham. Agora a gente que já viu o anime, a gente assiste como se fosse um anime em pessoas reais. Então é diferente, velho. Alcançar o outro público, que foi o que tentaram fazer com o Dragon Ball, pôs ele descolado na escola. O cara vai mexer com ele, ele bate no cara. Não, tem que ser fiel, pô. Tem que ser fiel, rapaz. Tem que tentar fazer isso. A essência, pelo menos a essência. O pessoal tá comentando no chat. Ah, se fizeram One Piece, fazem Naruto. Fazem, mas o orçamento... É, investir no mesmo tempo, dedicarinho e dedicação. Primeiro, One Piece tinha um carinho, o outro tava por trás, autorizou e tal. Se o Kishimoto ficar por trás, autorizar, ter o carinho, ter dinheiro, aí o de Naruto sairia legal, daria pra fazer. Cara, é isso. Eles têm que construir Konohi inteira. Já construí no Japão, né? Mas de um tamanho diferente. Eles vão ter que fazer igual fez Konohi inteira. Investir foda no caráter dos personagens. Mano, é muito mais fácil do que fazer, do que fazer um navio. Mas um One Piece é caro, mas eles gastaram em One Piece. Vocês estão dispostos a gastar em Naruto? Mano, será que não estão? Cara, eu acho... Será que não tem um fã maluco com 300 milhões de reais aí guardado? Eu vou fazer pra você. 300 milhões? Vai acontecer, eu vou fazer. Mas o orçamento de Game of Thrones foi 200 milhões, não foi? 200 milhões? Por temporada? Não, tudo. Tudo 200 milhões. Imagina quanto a série não lucrou, então. Temporada, mano. Cada episódio foi uns 30 milhões, não é isso? 30 milhões. 200 por temporada. Isso. 200 por temporada, é isso. Isso foi Game of Thrones. E foi a série Invasão Secreta também, não é isso? Invasão Secreta foi mais de 200 milhões. Invasão Secreta foi 240. Então, assim, os caras têm grana. Mas eles vão lançar com o Naruto. Eu tenho certeza que o de Naruto dá melhor do que Invasão Secreta. Não, mano. Certeza. Vamos falar tecnicamente aqui pra quem tá assistindo a gente e todo mundo entender. Quando lançou o anime, o One Piece anime, ficou no top 10 de vários países por muito tempo. Aí a Netflix falou. Opa. Que porra é essa? Segunda temporada. Primeiro em top 10 de vários países. De novo. Terceira, arco. De novo. De novo. Toda hora. Aí a Netflix viu. Naruto não tá no top 10. Não tá. Mas é porque já foi muito tempo atrás. Se eles dublar o resto do Shippuden, talvez, e lançar e ver que vai ficar no top 10... Não ia. Eu acho que nem ia, né? É porque já foi há muito tempo. Já dublado há muito tempo. É. Então, tipo assim, o que chamou a atenção da galera, dos investidores, foi um negócio que não saiu no top 10 de vários países, mano. Sabe o que você deve fazer? Não vai sair o negócio do Minato aí agora? Hoje já saiu. O One Shot saiu. É o One Shot, é só um mangazinho. Ah, o anime... Não vai adaptar nada? Não, não. Não sei se vai adaptar. Talvez adapte em Boruto em algum momento. Naruto vai voltar, né? Eu já ouviu? Naruto vai ter quatro episódios. Quatro episódios. Se esses quatro episódios der bom, a gente fica uma hora a cortar. Cara, quatro episódios só, acho difícil, mano. Aí é foda também. Tem que ser um fã que tem bilionário e vai querer fazer. Tem que ser. Cara, se a senhora Musk fosse fã do Naruto, desembolsa o rosto. Mas ele é fã de Fumero Alkibir, por exemplo. Mano, eu não acho, porque eu vou na contramão do que vocês estão falando, porque pra mim, mano, cada vez mais a gente vê Hollywood buscando fórmula pronta do que eles sabem que vai dar certo, mano. É remake na Disney, é remake em todo lugar, mano. É verdade. Naruto é um remake, se for bem feito, lógico que vai dar bom, mano. A primeira temporada tem que fazer o quê? A galera, todo mundo ia assistir, velho. Exame Chunin. Ó, isso. Primeiro arco, exame Chunin. Primeira temporada. Finalizar ali na luta contra o Gada, acabou, resolve. Ó. E tem que ter tudo. Tem que ter o Naruto peidando na cara do Kiba. Quando o Kiba tá com aquele olfato dele multiplicado, peidando. Que isso, velho? Isso é técnica. O cara tá com o olfato de cachorro, peita na cara dele. Tudo planejado, não é? Isso é estratégia, velho. Não é tudo planejado? É claro que é, velho. O Naruto é foda, velho. Mas até o episódio do Zabuza é foda. Ah, velho, isso é verdade. Ele sabe que o cara tá com o olfato multiplicado. O do Zabuza é foda aqui. O do Zabuza, eu acho, do Zabuza, não é? Então talvez finaliza no Zabuza, né? Olha aí. Episódio Zabuza, amor. É, tem que ter o Zabuza. Tem que ter. Não, o Zabuza é o começo, né? É o comecei. Tem que ter. Não, mas eu quero ver qual é o episódio, mano. Pô, o Zabuza acho que acaba lá pro 15, 18, mano. Ah, no 19. De boa, de boa. Mano, assim, o 19 dá pra ser até o segundo, terceiro episódio. Dá, mano. E faz uns oito episódios na primeira vez. Primeiro episódio. Mano, se cortar o 15. Pode ser igualzinho que foi o primeiro do anime mesmo. Mostrando que ele faz... Por favor, não. Mostrando na aldeia, os ninjas. Eu odeio o primeiro episódio do Naruto. Que isso? Muito lento. É lindo, é lindo. É tipo, parado. Ah. É... É, eu não lembro também. Mano, é porque... É que ele rouba os negócios de fazer o pergaminho. Ele rouba o pergaminho. Primeiro episódio. Foda. Segundo episódio, Zabuza. Isso. Zabuza morro. Terceiro, o início do exame Chunin. Não, o terceiro pode ser... O exame Chunin pega o resto todo. É. Tem coisa demais, mano. Tem coisa, é. É. O Floresta dá... O Zácora corta o cabelo. Só o Rob Lee versus o cara. Mas, mano, é por esse motivo que a gente tá... Olha o Sol de Link Park. Não, isso... Tria sonora do In The End, né? É In The End. É verdade. Se termina a temporada, nessa luta, eu quero ver a TV. Se termina a temporada... Se termina a temporada na luta de Rock Lee na Fugada. É isso aí. Aqui, já que Live Action corrige as coisas, o Rock Lee já vence o Gara ali, já... Já, já deixa... Já resolve tudo ali, verdade. Continua com os braços e com as pernas, já dá um pau no Kimi Mário depois. O Rock Lee ali, ele era o mais forte de todos. De todos. Não tinha como, né? Ele era muito superior. A todos. Ele tinha um ano ou dois anos a mais de idade, né? Tava na frente. Ele era mais forte até que o Kaká. Não, aí os caras vão querer me lixar. Vocês acham que se ele abrir as todas as portas? Será que o Oda tá abrindo portas, mano? Pra ter Live Action de qualidade mesmo? Tudo que dá certo no nicho... Porque se der certo, eles vão fazer Dragon Ball, mano. É isso que eu tava falando. Calma aí. Calma. Dragon Ball é o topinho. É que já deu de tudo. Mas é que daí eu acho que Dragon Ball é mais CGI do que Naruto no começo, né? É Naruto. Sabe o que que vão fazer? One Punch Man. Mano, podem fazer... Caralho! Todas as comunidades dentro da comunidade otaku. Porque isso vai vir, mano. Vai vir outras oportunidades. Mano, imagina um Jujutsu Kaisen bem executado, mano. Live Action. Expansão de domínio real, mano. Foda. Mano, ia ficar sinistro. O bagulho ia ficar insano. Agora a gente pode sonhar em ver essas coisas, mano. Antes a gente era meme, mano. Pô, e é facinho. Você vê o Itadori. É uma energiazinha no punho. Não é tão complicado. Facinho. Estão deixando a gente sonhar, né? Olha lá o Luiz. O Luiz falando Blue Lock lá. Blue Lock. Aí é pra trazer o público de futebol. É o filme do Pelé. Mano, então... Assim, ó. Você falou. Hollywood tá saturada. Anime sempre deu certo. E agora os Live Action de anime. Tá acabando a má fama? Tá dando certo? O próprio Fandom às vezes paga alguma coisa. Não, investimento desse nível. Ou talvez do One Piece. Mas, mano. Você sabe, sei lá. O One Piece todo mundo sabia que milhões e milhões de pessoas ia ver. Óbvio, mano. Então por que não vai explorar isso, mano? Se conseguiu fazer finalmente bem feito. É, o negócio é tirar a Marvel e descer de lado e trazer mais anime. Foda-se, mano. É isso aí. Não, calma aí. Calma aí, mano. Tá na hora de acabar com esse uniforme. É fora, é fora. James Gunn assumir agora as Live Action de anime, mano. Pau no cu da DC. É trazer coisa que o povo assiste, né? Que ninguém assiste essas bostas. Tem que começar a assistir o One Piece agora. Por isso que eu dou a assistir o One Piece. Chamar o Stephen King pra fazer Death Note. Aí, ó. Aí é o suco, hein? Aí é o supra sumo. É o supra sumo. Ele... ...